Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos soladores, tudo bem com vocês? Aqui é a Luiz para mais um jogo do Dave. Talvez eu chame essa semana de Semana Dave. O cara faz jogos muito divertidos, muito legais. Eu trouxe o Final Fantasy VII que ele fez e hoje estamos com El Spadachin. É um jogo de aventura meio hexcrawl. E eu criei meu personagem, o nome dele é Bigode, porque ele tem um bigode. E o objetivo dele é conseguir todos os cremes para barba, que eu determinei que são os tesouros. Então ele tem um tesouro escondido aqui próximo do dragão, tem um tesouro aqui atrás do ciclope, tem um tesouro aqui próximo dos goblins, tem um tesouro aqui perto do esqueleto. E vamos contar que essa espada mágica aqui seja o grande barbeador. Então os tesouros são cremes para barba. E El Bigode, ele tem uma espada em formato de bigode. E ele vai se aventurar pelo mundo para conseguir todos os seus tesouros. O jogo é bem simples. Rola um dado, 4, 5 ou 6 você causa dano, 1, 2 ou 3 você leva dano. Você tem 5 corações de vida e 3 estrelinhas. Você pode usar uma estrela para rolar dois dados e usar o resultado melhor. E você rola para andar e alguns territórios eles tem pontinhos assim que você não consegue, você precisa gastar aquele número de movimento para passar. e alguns são intransponíveis. Fora isso, é isso. O jogo é bem simples. E vamos nos aventurar com o bigode na sua missão de conseguir os cremes de barbear. E aqui está o bonequinho dele. Bigode. Então, vamos jogar. Vamos jogar. 3 de movimento é o suficiente para a gente quebrar a pau com esse Goblin aqui. Esse monstro está entre o bigode e o seu tesouro. O bigode vai rolar o dado, 5. O monstrengo aqui, o Goblin é eliminado. Estão gastando o zoom de movimento para chegar aqui. Temos mais um. Chegamos ao tesouro. Então, nós conseguimos o primeiro tesouro, o primeiro creme de barbear. O bigode já dá um trato assim na lata, né? O bigode dele já fica mais vistoso. E temos mais um de movimento. Como o meu objetivo é só conseguir os tesouros, eu não vou me embrenhar em enfrentar... Ficar enfrentando Goblins em momentos de necessários, não. Vamos... Seguir para o dragão. Vamos aqui para esse gramadão aqui. Vamos rolar mais um dado de movimento. 6. 6 é bom. A gente consegue subir as montanhas. O bigode escala as montanhas. Ele avista outras montanhas. E um castelo que, quem sabe, ele para lá para descansar depois. E mais uma das montanhas. Então, 6 permitiu. 2 de movimento. A gente vem para cá. E... Bora enfrentar o dragão. Bom. Vamos lá. O dragão tem 5 pontos de vida. Será que o bigode vai ficar tostado? Não. O bigode é bom demais. O bigode causa um de dano no dragão. Vamos de novo. Vamos aproveitar que a gente está com sorte. Eu não aguento não, gente. Eu não aguento não. O bigode leva um de dano. O bigode está chamuscada. Mas está tudo bem. Vamos lá. Aí, bigodão. Boa, moleque. Na lata. É só não falar nada. É só não falar nada. Se eu falo alguma coisa, eu tiro um. Se eu não falo nada, é só 6. Não. Aí, abusei um pouco. Bom. Dois de dano. Vamos gastar uma estrelinha. A gente gasta uma estrelinha aqui. E vamos rolar dois dados. Pelos poderes de bigode. A espada brilha, né? E o grande salvador dali, daquela espada ali, se revela com 5. 5 é o suficiente para acertar o dragão mais uma vez. É. Um a um. Vamos rolar mais um aqui sem vantagem. A gente sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Bigode vai levar um tabefe. É. Vamos gastar mais um do poder mágico aqui da estrelinha. E bora para o combate. Não, bigode. Não, bigode. Não. Começando tão bem, bigode. Vamos ao último. A última estrela aqui. Com vantagem. Tem que dar. Tem que dar. 4. Opsidon 4. Matamos o dragão. O dragão vem com aquela baforada de fogo. O bigode se esquiva. Segura o salvador dali na ponta da espada. Redireciona o fogo para o dragão e faz um bigode na boca do dragão com a espada. O dragão cai morto. E bigode está de pé. Ferido. Pra caralho. Mas de pé. O inimigo sucumbiu. Então vamos lá. Vamos andar 4. Vamos pegar o tesouro. Já conseguimos 2, hein? Creme de barbeado, bigode. Vai ficar muito bom. Então vamos 1, 2, 3, 4. Bom, chegamos nesse castelo aqui. Podemos descansar nele. É uma fortificação que agora está feliz porque bigode conseguiu tirar a influência desse dragão. Que se foi, meu amigo. Dragão se foi. E a gente recupera 3 pontos de energia e 1 pontinho de espada. Esse dragão foi difícil, hein? Drenou muito nossos recursos. 1 pontinho de espada. Após um breve descanso, o bigode vai se movimentar. Quem sabe a gente consegue transportar a montanha e vir aqui para o acampamento. 4. É isso aí que a gente vai fazer. Bigode sai das montanhas exausto. Porém, ele recupera 1 de energia e 1 de estrelinha. Estamos bem. Estamos bem. Agora a gente tem que avaliar nossas opções. Nós temos um tesouro aqui, o tesouro aqui e a gilete mágica. A gilete mágica não é necessariamente necessário para isso aqui acontecer. Mas vamos lá. 5. 1, 2. 3, 4, 5. A gente vem até aqui. Agora o terreno fica difícil. A gente pode tentar passar a montanha aqui e ir desviando o caminho sem precisar enfrentar os esqueletos. Mas, né? A gente precisa de uma rolagem alta, senão a gente vai acabar tendo que dar a volta pelas montanhas. Então, vamos torcer para dar certo. Vamos lá, é o bigode. 2, 3, 4. Vamos ir para cá. E aí vamos enfrentar o esqueleto. Esqueleto tem 2 de vida. Vamos lá. 4. Bigode não foge do combate. 2. Às vezes é bom fugir do combate. Vamos lá. 4. Mais uma derrotada. O esqueleto foi-se embora. Vamos lá. Vamos andar. 1. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Pela beirada. 3. 2. 3. Circundamos esse esqueleto e chegamos no terceiro tesouro. No terceiro creme de barbear. Vamos lá. Bom... Avaliando as nossas opções aqui. Lembrando que a gente fez esse caminho meio maluco aqui para lutar com o dragão. E enfrentamos o esqueleto aqui. O bicho pega Pra gente cruzar a ponte Pra chegar ali no último O bicho pega Vamos Vamos subir Até aqui a espada Se precisar a gente para Na casa aqui na volta Ou a gente vai É, vamos ver Vamos ver Vamos rolar o dado pra saber quanto que a gente vai poder andar agora 5 1, 2 3 4, 5 Vamos ver se a gente chega na espada Sem enfrentar o minotauro 1 Vamos enfrentar o esqueleto As condições não deram Chance do bigode escalar as montanhas A gente não consegue seguir a floresta Não quer ir pro vilarejo Vamos enfrentar o esqueleto 5 Esqueleto derrotado Derrotado não né Apanhou E Bigode leva o segundo golpe Dois Corações preenchidos E a gente tá com Uma estrelinha preenchida Eu não vou usar a vantagem agora não Por que senhor Isso já muda as coisas Três pancadas Já muda as coisas Vamos lá bigode Resolve isso aí Resolveu Esqueleto aqui Foi sim Talvez agora Vale a pena parar Dar uma Reabastecida A gente pode Tentar enfrentar Esse esqueleto Ou Simplesmente Tentar cruzar aqui Pra pegar A espada mágica A gelete mágica Vamos lá Um Três Um Dois A gente para aqui Pra recuperar As nossas energias E A estrela aqui foi recuperada E dois de energia Recuperada Bigode Bigode Nesse meio tempo Ganhou uma cicatriz Vou colocar um Um marcador aqui No braço Que ele apanhou Uma amassadinha Aqui na Na armadura Porque Apanhou bem Chega nesse vilarejo Consegue Se recuperar Só marcando aqui Os acampamentos Que a gente passou Os monstros Que a gente enfrentou E a gente tem Mais um de movimento Vamos pra cima Do esqueleto Pra cima Do esqueleto Seis Seis é bom Próximo Cinco Cinco também é bom Então Derrotamos o esqueleto Aqui Agora a gente Precisa de um Seis É Um cinco A gente já começa A andar um pouquinho Mais Pra chegar na Gilete mágica Vamos lá Vamos lá Bigode Seis aí Um Dois Entramos a floresta Subimos a montanha E Se bem que É Magicamente Faz sentido A gente chegar Aqui na Gilete mágica Estamos recuperados De energia Na verdade Temos Um escudinho Um de vida Aqui Um de dano Mas a gente Chega na Gilete mágica Que vai dar Umas Ranhuras A mais Aqui Tipo um Prestobarba Na espada Do bigode Agora ele Se sente mais Capacitado Dá um tapa No bigode Dele Aqui Ele se sente Mais capacitado Para Encarar Os desafios E chegar No último Creme de barbear Que é o nosso Ganho de objetivo Ali É Eu acho que a gente Vai tentar evitar O combate Com o minotauro Viu Então vamos Depender do dado Porque Escalar a montanha É um custo alto Três A gente consegue Escalar Uma montanha Vamos lá Qualquer coisa A gente enfrenta O Goblin Ali também Dois Vamos enfrentar O Goblin Vamos lá É bom para estrear Prestobarba novo Prestobarba Cara Regaçou O Goblin Prestobarba Regaçou O Goblin Agora Vamos lá Que a gente vai Tentar Vai ter que enfrentar O Minotauro Aqui Não vai ter jeito Um Não vai ter jeito Vamos ter que enfrentar O Minotauro Minotauro é bravo Três de vida Vamos lá Já vou chegar Ativando uma estrelinha Aqui Para gastar um poder Do Prestobarba Para dar uma vantagem Nesse combate Aqui Porque Tem que mostrar Para que veio 4-4 Sucesso O Minotauro Leva a primeira Porrada Segundo turno Do combate Sem vantagem Três Não é bom A gente leva Mais um de dano Aqui Estamos com Três de vida Levamos duas Porradas Vamos para mais Uma rodada Aqui Saiu Um 5 E vamos lá Dois A gente apanha Eu não gosto De apanhar Tanto Então Eu vou ativar O poder Da Prestobarba Mais uma vez Não sei Se a coisa Mais sábia Fazer Mas a gente Precisa matar Esse Minotauro Ele está Entre a gente E o nosso Creme de barbear E foi um 5 Do outro dado Que mata O boi Matamos o boi Agora a gente Dá para descansar Na vila Matar Falta só isso Descansar na vila Matar o ciclope E pegar o último Creme de barbear Vai se tornar O super barbeador Então vamos lá Rola o dado de movimento Dois Cruz a ponte Chega no vilarejo A gente recupera Um de energia aqui E dois de vida Aqui Bigode Se prepara A fio Presto a barba Fazer um Outro machucado Aqui assim Na perna Uma arranhada Aqui assim No joelho Perder um dente Aqui da Da boca Que apanhou Afinal de contas Mas bigode Continua Imparável E vamos lá Vamos que vamos Vamos enfrentar O ciclope Guardião Do último Do último Do último Creme de barbear Já vou começar Aqui queimando Nosso poder mágico Tem que dar Uma cacetada Nesse ciclope Seis e seis Aí sim Mostramos A que veio A gente matou o dragão Né gente Matar um ciclope É É fichinha Vamos lá É o bigode Caraca É o bigodão Ó Mais um Cinco Nossa Nossa a gente vai Quer saber É Entre meu inimigo Meu objetivo Super prestobarba Ativar Aí sim Caraca É Derrotamos Derrotamos Liberamos O vilarejo Do ciclope E chegamos No nosso objetivo Conseguimos Os quatro Cremes de barbear No mundo E a missão Do nosso espadachim É o bigode Está concluída Arranhão Estão a espancadas Trancos E barrancos Mas conseguimos O gilete Mágico Que melhorou Nossa espada Escalamos Montanhas Encaramos Desafios Derrotamos O dragão E o ciclope E alguns outros Monstros No caminho E conseguimos Conseguimos A nossa missão Está concluída Bigode Vai poder abrir Sua barbearia Agora Muito obrigado Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se divertido Porque Pô Foi sensacional A história aqui Foi sensacional Estou até feliz É isso aí Galera Muito obrigado Dave Valeuzão Pelo jogo Cara Sensacional Como sempre Meus amigos Vejo vocês Num próximo vídeo Valeu Falou